patosjá.com.br, notícias de Patos e região, o seu portal de informações. Dando uma sequência e dando uma ênfase para as finalizações. O time teve 16 finalizações, 12 escanteios, 16 bolas alçadas na área de cruzamento e não conseguimos fazer o gol. Então nós procuramos voltar uma semana toda para a finalização, que foi aquele item que nós falhamos no jogo contra o Cap. Mas isso não quer dizer que jogamos mal, jogamos muito bem, propomos jogo e assim faremos no Berabão. Respeitamos muito o Beraba Esporte, mas nós vamos jogar para frente e vamos procurar o placar. A expectativa é de um bom jogo mesmo aí, você vai mexer no time, vai manter, vai ter... Como que vai ser esse time aí? Não, a ideia é repetir a mesma equipe que iniciou o jogo, até pelo fator entrosamento, já que nós tínhamos praticamente só um jogo amistoso. Então aí já vamos contar o segundo com o Cap e agora o terceiro. O entrosamento também faz parte de uma equipe de futebol. As capacidades, as melhorias na equipe, ela se dá através do entrosamento e conhecimento de uma peça com a outra. Tivemos reforços que chegou essa semana, tivemos reforços que chegou semana passada. É o caso do Igor Potiguar, o caso do Vitinho, agora que chegou o Ilha. Todos nos dão aí mais variações táticas para que nós possamos mudar durante a partida. patosjá.com.br Notícias de Patos e Região, o seu portal de informações.